A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Novos projetos de construção de templos e seus locais foram anunciados via satélite pelo presidente Thomas S. Monson durante a Conferência Geral de abril passado. Começamos pelo oeste dos Estados Unidos. A igreja construirá um templo em Cedar City, Utah. Essa comunidade universitária tem crescido constantemente nos últimos anos devido ao progresso do Southern Utah University. Das montanhas para o mar, a igreja vai construir um templo no Rio de Janeiro, Brasil. A paisagem da cidade no litoral do Oceano Atlântico é considerada uma das mais belas do mundo. A construção do templo do Rio de Janeiro coincidirá com a época em que a cidade sediará os Jogos Olímpicos de 2016. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL